Eu acabei de levar o Kengo lá na fábrica, né, e aí hoje eu vou ficar carro. Então eu quero aproveitar e fazer algumas coisas, né, que geralmente o homem não tem muita paciência, né. Eu quero olhar algumas coisas que eu tô precisando, que eu quero comprar. E não, eu quero olhar com calma e homem, sei lá, eu acho que o homem é mais objetivo, né. A maioria dos homens o Kengo também é assim, é muito objetivo, tipo, eu vou entrar nessa loja e vou comprar tal coisa. E não, as mulheres não, a gente gosta de entrar, de olhar se tem uma novidade, né, e se for roupa então, tem que olhar, tem que experimentar, tem que... Mas enfim, eu vou fazer uma lista, né, das coisas que eu quero ver, pra tentar ser um pouco mais objetiva também, não ser tão assim, né. E, produção, manda a vinheta. Enquanto roda a vinheta, galera, já se inscreve no canal, deixa o like, acione o sininho e bora, vamos que vamos. E aí, gente, parece que eu acabei de sair de salão, ó. Ó, ó, dá outra vista, né, no cabelo, né, gente, eu gosto dele assim, né, eu gosto dele assim. Não, gente, a gente não tem dinheiro, mas nós capricha aqui, nós escova e já fica muito bem, né. Agora eu vou fazer uma make para melhorar a cara, né, naquele equilíbrio lá do menos é mais. Então, vamos que vamos. Bom, gente, na verdade ficou bem suavezinho assim, né, eu passei o protetor solar e tal, mas não fiz assim pele com base, pó, nada disso. Assim, só corretivo, mas aquele corretivo vegano, então ele é bem, assim, sabe, é bem suavezinho. Então, assim, eu gosto porque eu acho que ele depois de sair de 10 anos é mais. Então, é só para disfarçar um pouquinho mesmo, tá. E um blushzinho, né, e aí defini um pouco a minha sobraceira, pouca coisa, passei o iluminador, que eu acho que é um bom, assim, que fica bem bonitinho, né, o iluminador. E o batom, eu vou usar esse, que é o batom vegano que eu falei outro dia para vocês, né, ele, realmente, a fixação dele é muito pouca. E esse batom eu gosto porque é uma cor bem neutra, né. Peraí, gente, que não vai dar para eu ver aqui, não, mano. Não vai dar para eu ver aqui, não, porque tô sem spray. Então, ele, é, eu vou deixar ele esparadinho, ele fica bem natural, ó, mas assim, um tom, ó, eu gosto. Ó, é uma cor assim, que praticamente só realça os lábios, né. Gente, dá para ver a diferença? Eu dei uma, passei um sombreamento aqui, ó. Olha, afinal, meu nariz de batom, tá ruim. É, dá um jeito de emagrecer, pelo menos no nariz, né, gente, que as bochechas vão ficar assim mesmo. É, porque de dia também não dá para forçar muita barra, né, gente. Então tá, bora. Prontinho. Tô parecendo aqueles buraquinhos lá do Uniqlo. Mas tô quentinha. Nossa, como essa blusa é quentinha, essa daqui. Muito quentinha. Super Uniqlo, não. 100% Uniqlo. Então vamos, bora. Galera, tô com essa roupinha aqui, tá quentinha. Tá bem quentinha. Mas tipo assim, amanhecendo o dia, 4, é, 4 graus. Agora tem uns 13, ó. Lá fora todo mundo tá acasalhado. Mas aqui dentro do carro, com essa roupa aqui, tá quente. Agora que eu vou sair um pouquinho aqui. Pra resolver um assunto. Né? Essa é uma loja de eletrônicos, Yamada Denki. É uma loja bem popular aqui no Japão. E eu vim aqui procurar um fold selfie com estabilizador de imagem para celular. Tem vários modelos aqui, tem tripé, né. Mas não tem com estabilizador de imagem. E se tiver com estabilizador de imagem, é para câmera. E eu só uso o celular para fazer meus vídeos, né. E câmera, eu ainda não tenho. E eu vim conferir o valor da câmera. E, meu Deus, é muito caro. E não vou comprar nenhuma câmera por enquanto. Meu aspirador de pão está pifado. E eu aproveitei para dar uma olhada nos modelitos que tem por aqui. Mas, na verdade, eu já estou apaixonada por um modelo em especial. Que é esse robôzinho aqui. E eu acho ele um pouquinho caro, né. Então, eu quero muito. Mas não é prioridade no momento. Ele é caro. Esse modelo aqui é o mais caro. Porque tem sensor para tudo e tudo mais, né. Mas tem outros modelos um pouco mais em conta, né. Que a gente pode escolher. Mas como não é prioridade, eu vou deixar. Porque também ele é quase o valor da câmera, né. Então, vou deixar quieto. Esse modelo quadradinho está bem em conta. Mas eu não levaria ele. E olha só essas cadeiras de massagem. Quando não tinha o bichinho da goiaba, eu não perdi uma oportunidade de sentar numa dessas. Então, e no fim eu... Ai, no fim eu não comprei as coisas que eu queria comprar. Na verdade, eu estava procurando o estabilizador de imagem, né. Aí aqui não tem, assim, para usar com o celular. Tem estabilizador de imagem para usar com câmera, né. E o que eu quero é para usar com o celular. Então, eu acho que eu vou comprar na... Pela net mesmo, né. Por algum site. Acho que é mais fácil. Então, peraí. Vamos andar. Vamos para outro lugar agora. Acho que eu vou passar na casa de uma amiga também. Falar um oi para ela. Galera, acabei de sair da casa da minha amiga, né. E agora, assim, aqui no Japão, na época do inverno, escurece muito cedo. Então, cinco e meia já está escuro, né. E agora está mó escuro aqui. Eu vou comprar as coisas que eu tenho que comprar aqui. Aqui é uma farmácia, né. Na verdade, remédio é algo que eu não vim comprar aqui hoje. Aqui encontra também produtos de limpeza, produtos alimentícios, né. Então, uma coisinha ou outra que a gente precisa, eu venho aqui comprar. E uma coisa que, às vezes, a gente não precisa, mas a gente não resiste para parar e olhar. E, às vezes, até comprar, né. São os cosméticos. Eu piro na parte dos cosméticos, fico horas e horas lá olhando, 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 olhando. Adoro. Achei bem interessante essa forma de teste para escolher a cor da base, né. São esses adesivos, né. Acredito que esse teste foi escolhido de uma forma, assim, que é mais higiênico, porque é descartável, né. Mas, assim, eu ainda confio no teste feito com a aplicação do produto, porque a gente quer ver a textura, né. Como que adere a nossa pele e tal. Mas eu acredito que isso é mais por uma questão de higiene que escolheram essa outra forma de testar a cor, né. Então, vamos lá. Eu passaria horas aqui, passaria horas aqui. Vou aproveitar e vou finalizar o vídeo aqui agora, né, e eu me empolguei aí, extrapolei meu horário, então vou voltar pra casa rapidinho, fazer a janta do marinho, ainda tenho que buscar ele. Então, gente, muito obrigada você que assistiu o vídeo até agora, espero que você tenha gostado, tá, e toda semana tem vídeo aqui no canal, tá, eu espero vocês então no próximo vídeo. Se cuidem, gente, beijo no coração, tchau, tchau. Tchau.